E os municípios devem manter atualizados os dados no sistema de acompanhamento dos conselhos de saúde. É uma exigência do Conselho Nacional de Saúde. Por lei, desde 1990, todo estado e município deve ter um conselho de saúde. Metade dos participantes desses conselhos são usuários do sistema de saúde e a outra metade é formada por servidores e gestores. É papel do Conselho acompanhar a execução das políticas públicas do setor como bom funcionamento de programas e aplicação de recursos, além de propor mudanças. Para repassar recursos para os municípios é preciso que haja lá organizado e em funcionamento o Conselho Municipal de Saúde justamente para controlar esses recursos que são públicos e que são aplicados, devem ser aplicados na saúde e a participação da comunidade é uma garantia constitucional e isso é preciso que aconteça em todos os municípios do país. O Tribunal de Contas da União alterou as regras sobre o repasse de verbas para a saúde. E para que estados e municípios não tenham os recursos suspensos, é preciso que os conselhos de saúde de cada localidade atualizem os dados no sistema de acompanhamento até o mês de junho. O acordo prevê a interrupção do repasse de recursos para a área de saúde, para os municípios, portanto é uma situação muito grave que pode repercutir nas condições que já não são muito boas nos municípios de acesso à saúde e tratamento. Dos conselhos estaduais, 21 já atualizaram os dados. Seis ainda precisam fazer o procedimento. Acre, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Dos 5.565 conselhos municipais, menos de mil atualizaram as informações. Nós temos agora nos próximos 20 dias que acelerar esse processo, nós temos apenas um quinto dos municípios cadastrados e eles precisam fazer parte desse sistema de acompanhamento dos conselhos de saúde de todo o país e também regularizar a situação de composição do conselho, que esse é o acordo que nós temos com o Tribunal de Contas da União como prerrogativa para repassar recursos para os municípios. Mais informações sobre a atualização dos dados estão no site do Conselho Nacional de Saúde.